Voltamos com o Hiperconectado, o assunto de hoje é eventos extremos. A gente já viu por aqui que as mudanças climáticas pioram os desastres ambientais, que estão ficando cada vez mais recorrentes. Agora eu queria aproveitar e perguntar para vocês na plateia, quem vocês acham que são os maiores responsáveis por essas mudanças climáticas? William, por favor. Eu acho que é um conjunto, porque começa a própria sociedade se conscientizar para ter essa mudança e a questão política é fomentar ações que minimizem esses impactos. Então, para você, quem não educa as pessoas também tem uma responsabilidade no que está acontecendo. Isso, exato. E você, Júlio, de quem é a culpa? Júlio, eu sou estudante de engenharia nuclear pela Universidade Nuclear de Moscou e sou estudante de tecnologia nuclear, doutorando de tecnologia nuclear pela USP também. E para mim, assim como boa parte das pessoas que têm feito pesquisa em engenharia nuclear, um dos maiores responsáveis pelo aquecimento global é a indústria de combustível fóssil. O que mais contribui para as mudanças climáticas são os gases de efeito estufa que a gente falou até aqui. E, para entender melhor, a relação dos emissores desses gases e as vítimas dos eventos extremos que eles exacerbam, a gente conversou com a Leila da Costa Ferreira. Leila da Costa Ferreira é doutora em Ciências Sociais e professora da Unicamp, vinculada ao Programa de Doutorado em Ambiente e Sociedade do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais. Quem colhe os benefícios do que gera essa emergência climática são as mesmas pessoas que vão ser afetadas pelos eventos extremos que isso gera? Certamente não. O nosso setor, que é o maior responsável pelas emissões de gases de efeito estufa, é o setor do uso e ocupação do solo. Ou seja, é a questão do desmatamento e do agronegócio. E quem está sendo comprometido com essas emergências climáticas são a grande maioria da população, que é a população mais pobre. Então, é absolutamente desigual a responsabilidade por essa questão. Quem serão as pessoas que estão já sendo, não serão, quem estão já sendo as pessoas que são mais atingidas por esses eventos extremos? São as pessoas mais que moram nas periferias das cidades, não só das cidades, mas também no meio rural, e que estão mais, vamos dizer assim, expostas a essa situação de eventos extremos. São as pessoas que moram nas encostas, não moram nas encostas porque querem morar, moram nas encostas porque a gente não tem política pública urbana, a gente não tem política pública de moradia. E tem estudado o Brasil e vários outros países, como, por exemplo, a China, Moçambique e etc. O norte de Moçambique é feito de ilhas fantásticas, não é só beira, não é só Maputo que está sendo atingido por esses eventos extremos. É também essas ilhas mais distantes e que, na verdade, elas estão afundando, porque o aumento do nível do mar está se radicalizando. Por isso que eu digo que as ciências sociais têm um papel muito importante nessa discussão das questões ambientais em geral, particularmente da emergência climática, que a gente tem que ver quem são os atores, aonde eles estão, por que estão fazendo, quem são os beneficiários com esses problemas e etc. Tem alguns países que se beneficiam das mudanças que estão acontecendo e alguns que se prejudicam? Sim, não é que se beneficiem, mas, por exemplo, no caso da agricultura, país no norte global, por exemplo, com o próprio Canadá, com a própria Rússia, Esses países que têm um inverno mais gélido, elas se beneficiarão do ponto de vista da agricultura. E, ao mesmo tempo, o norte global tem mais condições econômicas de responder à adaptação a esses eventos extremos do que nós no sul global. E, no nosso caso, que somos um país tropical e um país quente, essa agricultura, o celeiro do mundo, como diz por aí, não vai existir mais, porque essa agricultura vai ser totalmente atingida por esse aumento da temperatura. Então, assim, a nossa economia seria atingida radicalmente. Existem vários trabalhos que mostram que a floresta em pé nos possibilitaria com uma economia 4.0 e incluindo as populações locais. Economia 4.0 é o resultado do que seria a quarta revolução industrial, na qual as empresas migram do cenário analógico para o digital. Dentre os pilares desse conceito 4.0, está o desenvolvimento sustentável de negócios. As empresas devem entender os mecanismos e as práticas adequadas para crescerem respeitando a agenda ESG, Environmental, Meio Ambiente, Social, Social, Governance, Governância. É o entendimento de que uma floresta em pé é mais rentável e beneficia um número maior de pessoas do que o desmatamento e o consumo dos seus recursos. A gente viu a Leila dizendo quem são os maiores responsáveis pela emissão dos gases de efeito estufa aqui no Brasil, mas não dá para ignorar também a nossa pegada de carbono e o nosso consumo de recursos. E aqui vem uma observação importante sobre essa desigualdade de quem usa e quem paga o preço. Recentemente, a agência britânica Yard fez um levantamento das celebridades que mais emitiram carbono no ano de 2022. Dá uma olhada. No levantamento da Yard, foram consideradas apenas as emissões de carbono dos aviões e jatos particulares das celebridades. No terceiro lugar, com 136 voos e 6.981 toneladas de carbono, tal Jay-Z. No segundo lugar, com uma média de 25 voos por mês, o pugilista Floyd Mayweather. Total de carbono no ano, 7.076,8 toneladas. No primeiro lugar, com mais emissões de carbono, Taylor Swift. Ela acumula um total de 8.293,5 toneladas de carbono. Isso é aproximadamente mil vezes mais do que uma pessoa comum. Vocês viram aí a lista com como algumas pessoas podem contribuir muito mais com a emissão de carbono, fazendo uso de recursos como, por exemplo, um jatinho para ir para lá e para cá. Eu queria perguntar para vocês da plateia se vocês tinham noção dessa diferença de emissão e de como a gente pode ter pessoas contribuindo mais de mil vezes mais do que eu e você, por exemplo, com a pegada de carbono. Fala para a gente, Thaisa. Eu estou bem impactada com esse número que foi apresentado e eu gostaria de registrar que a injustiça climática ocorre pela indiferença pelos pequenos grupos. Então, eu sinto o quanto essas grandes celebridades são completamente indiferentes com o que está acontecendo no planeta e ao redor. Pois é, e assim, celebridades aparecem na lista porque elas são pessoas públicas e a gente sabe quais são os jatinhos delas, mas pode ter muito mais gente nessa lista aí que voa muito mais que a gente não está nem sabendo, né? E você, Thalita, o que você tem para falar para a gente? Eu fico pensando, na verdade, nas indústrias, nas grandes indústrias que utilizam petróleo, carbono, plástico e que a gente não sabe exatamente, ou na verdade a gente não sabe nada sobre o quanto que essas indústrias gastam, qual é realmente a pegada destas indústrias e a gente já sabe, isso não é uma coisa tão terrível da gente descobrir aqui na internet, as indústrias têxteis usam muita água e poluem muita água, né? Que, por sua vez, também faz com que haja mais emissões de carbono e a gente não sabe absolutamente nada sobre essas grandes indústrias, qual é a pegada delas e aí não sei também como resolver isso, seria um bom debate. Surpreende o quanto as celebridades viajam, mas a gente, ao mesmo tempo, não vê o quanto uma camiseta ou um quilo de bife emitiu de poluição, né? A gente também tem uma lista das cidades brasileiras que mais emitiram carbono. Vamos dar uma olhada. O levantamento dessas informações foi feito pelo SEEG, uma iniciativa do Observatório do Clima. Das 10 cidades brasileiras que mais emitiram carbono, 8 estão na região da Amazônia. Altamira, no Pará, lidera a lista com 35,2 milhões de toneladas de carbono. As cidades da região da Amazônia lideram o ranking de emissões por conta do desmatamento da floresta. São Paulo, a metrópole mais populosa do país, e Rio de Janeiro, a segunda, só aparecem em quinto e oitavo, respectivamente. Vale lembrar que Altamira tem uma população estimada de 117 mil pessoas, ou seja, quase 100 vezes menos populosa do que São Paulo. Esse ranking me chama muito a atenção, principalmente porque uma cidade como São Paulo, que é a cidade mais populosa do país, é só a quinta na lista, com menos da metade do carbono emitido do que Altamira. Diminuir as emissões de carbono de grandes cidades, com muita gente consumindo combustíveis fósseis, envolve muita negociação entre setor público e privado, políticas públicas, campanhas. É um desafio enorme. Já diminuir as emissões das cidades na região da Amazônia significa colocar em prática, de maneira eficiente, as leis ambientais que nós já temos e medidas de órgãos como o INPE que já fazem isso no Brasil. Esse impacto todo do desmatamento aqui no país significa que muitos de nós estão pagando preço por uma ação que beneficia muito poucos. Aproveito para agradecer a plateia pela contribuição de vocês, pela conversa que a gente teve aqui, foi um prazer bater esse papo com vocês e semana que vem eu volto com mais um Hiperconectado por aqui. Até lá! Tchau! 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 Tchau!